Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e o destino provável de hoje é Mendoza, Argentina. Viajantes, ontem eu estava em Barilote, eu peguei um busão da empresa Andesmar aqui para Mendoza. Era sair às 13h, 1h da tarde e a previsão é de chegar aqui em Mendoza às 7h20. Chegou mais ou menos 8h. Então deu uma leve atrasadinha aí, mas tudo bem. A viagem foi tranquila. Gente, vou deixar o peso que eu paguei aí na tela em reais. Eu paguei mais ou menos 16 mil pesos. Eu ganhei um desconto porque eu já comprei a passagem com a mesma empresa para o próximo destino. Então eles me deram 20% de desconto nessa. Então por isso saiu mais em conta. Enfim, foi 16 mil pesos, vou deixar a conversão aí em reais para vocês. E o que mais? A viagem tranquila, a empresa Andesmar. Comprei a passagem direto na rodoviária de Barilote, ali no guicheiro da empresa, dois dias antes. Mas gente, acho que se comprasse um dia não tinha problema, tinha lugar e tal. Mas enfim, comprei um pouquinho antes. E enfim, noite aí, muitas horas de viagem, mas já cheguei, já dei um jeito na cara e já saí para dar uma caminhada. Primeiras impressões aí de Mendoza. Acho que não faz nenhuma hora que eu cheguei, mas o pouquíssimo que eu vi até agora me lembrou Buenos Aires. Acho que, né? Meio óbvio. Me lembrou Buenos Aires, digamos, uma visão, uma versão mais tranquila, mais pacata, mais cidade pequena de Buenos Aires, tá certo? Mas lembra um pouco. E assim, tem bastante rua com muitas árvores em volta e tal. Árvores grandes dos dois lados. Isso me lembrou um pouquinho Colônia do Sacramento. E vou ficar dois dias aqui. É meio que, né, uma parada estratégica entre Barilote e o próximo Destino Improvável. Então, né, uma pausa aí no meio do caminho, digamos. Então, vou ficar dois dias e vou mostrar um pouco do que eu fizer aqui na cidade para vocês aí no modo econômico, claro. O que que Mendoza me lembrou? Colônia. O caso é dessas ruas, assim, com muitas e muitas aves. Várias ruas também com construções relativamente baixas. E aqui, Praça San Martín. Toda cidade da Argentina tem uma Praça San Martín. É bonitinha. Algo que encanta na Argentina é que as praças costumam ser muito bem cuidadas. Assim, elas não têm, mesmo as menores, elas não têm, e mesmo os parques maiores, não têm aspecto de abandono. Elas são bem cuidadas. E assim, isso transmite também um pouco mais a sensação de segurança. Viajantes, aqui atrás de mim, tá? Os portões do Parque San Martín. É um parque enorme aqui em Mendoza, uma das principais atrações, os principais pontos de interesse da cidade. E vamos dar uma explorada aí nesse parque, ver o que que a gente encontra. É, só que os portões é para os carros passarem. As pessoas passam aqui do lado sem nenhum glamour. O Parque General San Martín conta com uma área de 400 hectares, sendo um dos maiores parques da Argentina. Além de praças, lagos, chafariz, área infantil, dentro do parque estão um zoológico, um museu de ciências naturais, um anfiteatro, um estádio, um clube de regatas e uma universidade. Nada mal. O lago é artificial e tem mais de mil metros de comprimento e 100 de largura. Claramente, aos sábados, os mendocinos lotam o lugar tomando mate e fazendo piqueniques. A Avenida Aristides Bichanueba concentra a vida noturna de Mendoza. É repleta de bares e restaurantes. Com certeza uma boa pedida. Gente, aqui nessa rua tem até um penhol, penhol del Águila, que é aquele mesmo que tem no Porto Madeiro, de cerveja legendária. Já, gente, achei esse restaurante de picadas aqui nessa rua, que tem um menu executivo com entrada para a principal bebida e sobremesa por 2.250 pesos. E é isso que eu vou comer, porque estou morrendo de fome. Gente, eles têm chaves no barril. E eles têm também um chapolim no barril. Estou sentada aqui, nessa parte de fora. E é restaurantezinho bem com a cara de Argentina. Antes da entrada, um pãozinho, até com a assinatura deles, o carimbo deles e uma carinha. Galera, então saí agora do restaurante. Nossa, super satisfeita. Era bastante comida. A carne no prato principal dizia que era 300 gramas de carne. E realmente, assim, super bem servido. Em geral, gente, os restaurantes na Argentina, como um todo, os pratos são bem servidos, tá? Quando ele é bem satisfatório, assim, quando diz que é para 2, realmente vai dar para 2. E quando é para 1, se for 2 pessoas com pouca fome, come, porque vem bastante comida. E o atendimento eu gostei também, gente. Porque, né, na Argentina a gente tem que baixar bastante a expectativa em relação ao atendimento. E, realmente, ali me surpreendeu. Até que eles foram bem ágeis. Claro, tinha 4 meses ocupadas, né? A hora que eu vim, que é relativamente cedo. Então, também, se eles não fossem dar conta disso, né? Do que que dariam. Mas, enfim, o atendimento, assim, foi bem ok. E, então, a entrada, prato principal, sobremesa. E ainda veio um cesto de pão. Além daquele pão unissal, veio mais um cesto. Então, tá valendo. Viajantes, para registro, o ônibus aqui em Mendoza, ele custa 70 pesos, tá? Então, dá 1 real. E dá para pagar com tarreta sub, a mesma aí que você usa em Buenos Aires, que você usa em Barilote. Vale aqui também. E, também, né, você recarrega elas no quiosco mais próximo. Meu objetivo em Mendoza era realmente apenas fazer uma pausa na viagem, descansar um pouco e seguir viagem rumo ao norte da Argentina, que eu tinha interesse maior em visitar. Dei azar também, pois fiquei dois dias apenas na cidade e, em um dos dias, choveu intensamente quase o dia todo. É uma cidade simpática, mas o principal atrativo são as vinícolas da região. Passeio às vinícolas custam pelo menos 6.500 pesos por uma visitação de uma tarde em duas vinícolas e uma produtora de azeite de oliva. Visitas com almoço harmonizado podem custar bem mais. Alguns viajantes percorrem as vinícolas em bicicleta ou alugam carro, o que facilita bastante para visitar por conta própria, já que elas ficam distantes do centro da cidade. Mendoza também serve de base para quem tem interesse em fazer escalada ou trekking no Aconcagua, a montanha mais alta fora da Ásia. Gente, agora a gente está aqui bem na frente da Plaza Independência, tem essa rua aqui, que é uma rua de pedestre, tipo um calçadão. Então, vamos caminhar um pouquinho. Agora, gente, Mendoza está me lembrando um pouco mais Montevidéu, porque é cheio de praças, que nem Montevidéu. Esse calçadão aqui, gente, acaba que ele está me lembrando um pouco Sófia, na Bulgária. É, porque é um calçadãozinho meio triste, que nem o de Sófia. Então, não sei. Quem viu aí o vídeo de Sófia, na Bulgária, o destino mais improvável da minha vida, acho que esse é o título, reconhece, de parte é parecida. Gente, com uns cafés, umas lojinhas em volta, é sábado, então muita coisa está fechada. Gente, olha, é o Messi fazendo propaganda ali para a loja de nem sei o quê. Dentro da experiência de usar uma loja de óculos. Gente, o Messi tem que estar em tudo, no país inteiro. Gente, aqui no calçadão tem a Luciano, aquela sorveteria maravilhosa que eu recomendei em Buenos Aires. Gente, aqui é a Avenida São Martins, que é uma das principais aqui do centro de Mendoza. Hoje está bem tranquila, né, porque é sábado. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto